Olá, queridos alunos e alunas, e o verbo da vez é o verbo go, que significa ir. Bem, eu sou a Gleice Rezende, se você ainda não me conhece, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e você vai conhecer o meu trabalho, aprender inglês e crescer como pessoa. Você também pode participar do grupo no Facebook, o meu inglês percorrendo o mundo. Envia uma solicitação que eu te aceito como membro. Bem, então vamos lá, o verbo go, que significa ir, no português, olha só a conjugação. Eu vou, tu vais, ele vai, nós, nós vamos, vós, ides, eles vão, que eu vou abafar o caso. Em português, é assim, em inglês é super simples. Tem apenas duas conjugações para o presente simples, go ou então goes. Goes é para a terceira pessoa, ele ou ela, que é he ou she. Então, por exemplo, eu quero falar, eu vou, I go. Eu vou para a escola todos os dias. I go to school every day. Ela vai para a escola todos os dias. She goes to school every day. Joana vai para o trabalho de manhã. Joana goes to work in the morning. Pedro vai para o trabalho à noite. Pedro goes to work at night. Então, aqui está. I go, you go, we go, they go. Eu, você ou tu, nós, eles. E terceira pessoa, he é ele, she é ela, it, ele ou ela neutro. Goes, se escreve assim, tá? Goes. He goes, she goes, it goes. Um outro exemplo aqui. I usually go to church on Sundays. Eu geralmente vou à igreja aos domingos. Carla goes to the movies every weekend. Carla vai ao cinema todo fim de semana. Existem também algumas expressões idiomáticas ou verbos frasais com o verbo go. Por exemplo, go on. Significa continuar. Eu posso falar assim, por favor, continue falando. Por favor, continue. Please, go on. Go on também significa começar a fazer algo. Por exemplo, os professores decidiram começar uma greve. The teachers decided to go on a strike. Eu preciso começar uma dieta. I need to go on a diet. Tem também a expressão, what's going on? O que está acontecendo? Going on, acontecendo. O que está acontecendo aqui? What's going on in here? Eu vou deixar para você aqui o link do Mayro Vergara. Um excelente professor. Tem um site maravilhoso. E o link vai te levar a expressões com go on. Então, essa foi a dica do dia. Continue ligado para mais dicas nos próximos vídeos. See ya! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.